Olá, boa noite. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. Empresas de mais de 30 países participam no Rio de Janeiro do Congresso Rio, Óleo e Gás, onde discutem o futuro da indústria no Brasil e no mundo. O presidente Michel Temer esteve há pouco no encerramento do encontro, onde falou da recuperação da Petrobras das ações para atrair investidores e reforçou a importância da exploração do pré-sal para o país. O que os senhores têm de reservas hoje no pré-sal revelam um país de um futuro muito seguro, né? Para investimentos e é o que nós temos divulgado no exterior. Portanto, nós passamos a ter opções em lugar de amarras. Portanto, é com abertura e competição, isto me dirijo especialmente àqueles investidores estrangeiros que eventualmente estejam aqui, que nós estamos conseguindo aproveitar tamanha riqueza. Porque com isso nós voltamos a atrair investimentos, voltamos a atrair tecnologias, né? Até porque o pré-sal é talvez a mais importante fronteira de inovação tecnológica. Já o ministro de Minas e Energia, Moreira Franco, que também participou do encerramento do encontro, citou o programa de parceria e investimentos como primeira ação do governo para retomar o setor de óleo e gás, dando ao empresário garantia e segurança jurídica para investir no país. Ele nos dá, volto ao décio, o retorno ao óbvio. A necessidade da segurança jurídica, a necessidade da previsibilidade, a necessidade de um calendário de conhecimento de todos, a necessidade de respeito à concorrência, a necessidade de se garantir concorrência também entre as fontes investidoras, o acesso ao investimento, a necessidade a se garantir informações que sejam disseminadas de maneira igual a todos. Energia limpa que vem do sol e dos ventos e acessível para os mais diversos setores da sociedade, inclusive para pessoas físicas. É o que as novas linhas de crédito do BNDES, lançadas hoje, devem garantir. São 2 bilhões e 200 milhões de reais em crédito. E os efeitos esperados são a energia mais barata, preservação do meio ambiente e o crescimento de diversos setores da economia. Vamos conhecer os detalhes na reportagem. Energia limpa e mais em conta. Já estão disponíveis duas linhas de financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, para apoiar projetos em energias renováveis, que provocam baixo impacto no meio ambiente. As linhas vão contar com 2 bilhões, 228 milhões de reais para financiar sistemas de geração de energia solar, eólica e de aquecimento de água por meio de placas solares. Poderão contratar as linhas, condomínios, empresas cooperativas, produtores rurais e até pessoas físicas. A linha BNDES Finame poderá financiar até 100% do valor total dos equipamentos, com até 10 anos para pagar e 2 anos de carência. A taxa final para micro, pequenas e médias empresas nesta modalidade deve ficar em torno de 1,3% ao mês. Já para a pessoa física, estão disponíveis recursos do Fundo do Clima, criado há 10 anos, para apoiar projetos que colaborem para a redução das emissões de gases do efeito estufa. A linha tem taxa final estimada em 4,5% ao ano e prazo de pagamento de 12 anos, com 2 de carência. Nós estamos permitindo que as pessoas comecem a ter a possibilidade de efetivamente ter condições de ter uma energia a preço justo, e aí a preço barato. O presidente do BNDES estima que, em até 5 anos, o consumidor tem um retorno do investimento em energia renovável. A estimativa financeira é de que, em 5 anos, a economia de energia já vai compensar o gasto que está sendo feito com a instalação dos equipamentos. Ou seja, é inclusive viável do ponto de vista financeiro e é, acima de tudo, uma ação que se coaduna com todos os esforços que o governo tem feito na área ambiental. O financiamento de energia renovável atende ao compromisso assumido pelo Brasil no Acordo de Paris de reduzir em até 37% as emissões de gases de efeito estufa até 2025. O que o Brasil vem fazendo, e quando aposta nas energias renováveis, é a consolidação no atendimento da sua NDC, do seu compromisso voluntário perante o Acordo Climático. Quando apostamos em energia renovável, nós estamos apostando em uma economia de baixo carbono, uma economia moderna. As fontes renováveis de energia representam mais de 80% da capacidade instalada de geração elétrica no Brasil. A maior parte vem das hidrelétricas. Segundo a Agência Internacional de Energia, o Brasil é o terceiro maior gerador de energias renováveis no mundo. O presidente Michel Temer destacou que, além dos avanços ambientais, os financiamentos do BNDES atendem a uma função social. Tem duas vertentes. Uma é a vertente social, que vai permitir que pessoas até gastem menos com a energia, no pagamento das tarifas de energia. Mas um segundo ponto, que é a questão ambiental. O tal desenvolvimento sustentável se revela precisamente nesses momentos. O primeiro carregamento de provas do Exame Nacional do Ensino Médio saiu hoje em direção aos pontos de armazenamento de todo o país. Mas só na véspera do Enem é que as provas seguem para os municípios. Todo esse caminho conta com uma segurança reforçada. Vamos saber mais na reportagem de João Pedro Neto. Há pouco mais de um mês do início do Exame Nacional do Ensino Médio, as provas começaram a ser enviadas para pontos de armazenamento nos estados. De lá, os malotes seguem, nos dias de realização do Enem, 4 e 11 de novembro, para os mais de 1.700 municípios de aplicação, com escolta policial e rastreamento por satélite. E esse ano será reforçado o esquema para detectar o uso de pontos eletrônicos nos locais de aplicação das provas. O principal objetivo do exame é tratar bem o examinando. E dentro disso, dá a segurança que ele precisa e dá a segurança também para o Instituto, para o Ministério, ter parâmetros bastante claros nesse processo de avaliação. Agora, a segurança foi reforçada, quintuplicando ainda mais esse sistema de detecção de fraudes, garantindo esse espaço, tanto para a segurança do próprio INEP, do examinando, quanto também para a previsão de resultados. Também vão ser mantidos mecanismos de segurança do exame de anos anteriores, como provas personalizadas, com código de barras, nome e número de inscrição do participante, identificação biométrica e lacres eletrônicos nos malotes. A edição de 2018 marca os 20 anos da criação do Enem. E em duas décadas de existência, o exame já teve mais de 86 milhões de inscritos. São 5,5 milhões de inscritos confirmados. Isso também é um número superlativo, maior que outros anos também. Mas a nossa preocupação primal, primeira, é garantir que o concluinte do ensino médio e todos aqueles brasileiros que queiram fazer o exame tenham esse acesso e assegurado a segurança, a qualidade e o compromisso e a previsibilidade da divulgação dos resultados. E mais uma informação sobre o Enem. A partir de agora, a solicitação de reaplicação das provas pode ser feita em casos específicos pela internet na página do participante. Até o ano passado, pedidos de reaplicação eram registrados pelo sistema Fale Conosco do INEP, Com a inclusão da solicitação pela internet, o processo passa a ter fluxos e prazos bem definidos. Para ter direito à reaplicação do Enem, o participante precisa comprovar que foi afetado de alguma forma por um problema logístico ou de infraestrutura, como por exemplo a interrupção no fornecimento de energia elétrica. As provas do Enem serão aplicadas em todo o país nos dias 4 e 11 de novembro. 5,5 milhões de pessoas estão inscritas. A terceira operação nacional realizada pelo Sistema Único de Segurança Pública, o SUSP, terminou hoje. Foram mais de 2 mil presos em todo o país, acusados pelos crimes de roubo e de latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Pablo Mundim tem os detalhes. Dois dias de operação Midas e 2.743 prisões contra crimes de roubo e latrocínio, que é o roubo seguido de morte. A mega operação, iniciada na última quarta-feira, contou com mais de 10 mil policiais civis e cumpriu 901 mandados de prisão e de busca e apreensão em 25 estados e no Distrito Federal. Ao todo, foram 769 prisões por roubo, 27 por latrocínio e 1.204 prisões por outros crimes, sendo 494 em flagrante. 164 adolescentes também foram detidos. Ainda segundo o balanço da operação, 160 armas de fogo foram apreendidas, 103 veículos recuperados, além de drogas como maconha, crack e cocaína. O grande foco foi justamente o resultado de investigações criminais, onde nós tivemos não só casos pontuais de roubo, como um roubo a pedestre, mas também casos de maior gravidade, roubos à residência, roubos a transporte coletivo, roubo à questão do assalto a banco, ou seja, vários casos e também a transporte de cargas. Esta é a terceira operação nacional coordenada pelo Sistema Único de Segurança Pública, o SUSP, que reúne as polícias de todo o país. O ministro da Segurança Pública, Raul Jugman, disse que o trabalho vai continuar e que a meta é ampliar a percepção de segurança entre os brasileiros. Nós não vamos parar por aqui e nós vamos continuar integrando, coordenando e atuando nacionalmente, porque agora nós temos um sistema que reúne União, Estados e Municípios, Polícia, Judiciário e Ministério Público no combate ao crime organizado e em devolver a segurança às populações. O ministro Raul Jugman disse também que até o fim do ano o SUSP vai realizar mais três operações nacionais. Uma delas vai ocorrer amanhã em dez estados contra o tráfico de drogas. O tema doação de órgãos costuma ser um tabu para as famílias porque remete ao momento doloroso que é a morte de um ente querido. Mas o Brasil vem aumentando o número de doações ao longo dos anos. Só no primeiro semestre deste ano, houve um crescimento de 7% em relação ao mesmo período do ano passado. E hoje, dia 27 de setembro, é o Dia Nacional de Doação de Órgãos. Para estimular a doação de órgãos e de tecidos, o Ministério da Saúde lançou uma campanha. Gabriela exibe com orgulho as medalhas das corridas de rua que participou. Quem a vê assim, bem disposta e cheia de energia, nem imagina que ela passava todos os dias pela hemodiálise e sofria com a insuficiência renal. Uma realidade que mudou depois que ela recebeu um rim transplantado. Minha vida pós-transplante é sensacional. Sou muito ativa. É como se eu nunca tivesse adoecido na vida. É como eu disse, existe uma vida pré-transplante, uma pós-transplante. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil tem o maior programa gratuito de transplante de órgãos do mundo. O Sistema Único de Saúde é responsável por 96% dos transplantes feitos no país. No primeiro semestre deste ano, as famílias autorizaram a doação de órgãos de 1.765 pessoas. Um aumento de 7% em relação ao mesmo período do ano passado. Nós temos um sistema que tem capilaridade, um sistema que tem captação, um sistema que tem uma organização que leva a esses números. Mas agora nós precisamos fazer exatamente isso. Priorizar as campanhas, conscientizar a população, fazer essa relação direta com as famílias para que a gente possa cada vez mais aumentar tanto o número de doadores quanto o número de transplantes e poder reduzir definitivamente os números. A previsão é que neste ano o país realize 26.400 transplantes, mais de 8.000 de órgãos como coração, fígado, pulmão e rins. A expectativa é que até o fim do ano sejam registrados recordes de doação de fígado, coração e pulmão. Vale destacar a região norte, que nunca havia registrado nenhuma doação, e que este ano já foram três doações em Roraima e uma doação no Tocantins. Outra boa notícia é que a lista de espera por transplantes diminuiu. Ano passado, eram 44 mil pacientes na fila. Agora, são 41 mil. Para o Ministério da Saúde, esses resultados refletem também o apoio das companhias aéreas. No final do ano passado, foi renovado o termo de cooperação com as empresas. Elas transportam órgãos e equipes médicas e têm prioridade de voo e decolagem. De junho de 2016 até junho de 2018, as companhias de aviação civil transportaram mais de 9 mil órgãos e tecidos. Já a Força Aérea Brasileira, no mesmo período, transportou 513 órgãos e tecidos. Essa central de transplantes faz contato com o comando de operações aeroespaciais aqui da Força Aérea. E esse comando é responsável por verificar a localidade em que vai ser captado o órgão e ele escolhe um esquadrão que esteja próximo e tenha uma aeronave que dê para fazer esse transporte. E a partir daí ele vai acionar essa missão. Segundo a diretora de transplantes e órgãos do DF, a central de transplantes luta para que os órgãos cheguem sempre a quem precisa. Mas para que essas vidas sejam salvas, a autorização das famílias é fundamental. É importante a gente conversar. Eu sei que é um tema delicado, né? A gente tem dificuldade mesmo em pensar nisso, né? Quando será que eu vou falecer e como será que eu quero que isso ocorra. Mas é necessário, faz parte da vida. Para estimular a doação de órgãos, o Ministério da Saúde lançou uma campanha para conscientizar as famílias com o slogan Espalhe Amor, Doe Órgãos. Ministério da Saúde apresenta A Hora de Lembrar, um filme para emocionar e toda a família entender que quem você ama pode salvar vidas. E a Gabriela reforça essa importância. A fatalidade pode acontecer, não que a gente deseje, né? Poderia ser diferente, mas se é assim, no momento de dor, a família pode tomar essa decisão. Seja um doador e deixa a vida continuar. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR. Todas as reportagens estão em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. Você pode mandar suas sugestões de reportagens e dúvidas sobre programas e ações do governo federal para o nosso WhatsApp. Anote aí. É 619-9359-5084. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal.